Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom central para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Test your mind. Test your mind. E diversos jogadores de Mortal Kombat estavam se desrespeitando. E, galera, a real é que a gente pegou esse tema, essa matéria, mas, cara, ele é bem confuso porque a gente fica muito em cima do muro, cara. A gente não sabe se isso é desrespeito, se isso não é, até quando, sabe, essas coisas são permitidas. Então, hoje vai ser, tipo, bem um debate mesmo, tanto para a gente trocar opiniões, quanto para tentar entender o que está acontecendo, porque, sério, é uma coisa bem, sabe, bem diferente, velho. Eu vou explicar para vocês. Quem falou que vocês vão lá na central e agora eu e o White, a gente vai explicar essa bendita dessa polêmica, desse desrespeito que está rolando com os jogadores de Mortal Kombat 11. Mais uma para o cofrinho de tretas de mundo competitivo de jogos de luta, né, cara? Quantas vezes a gente já não viu isso? O jogo em si já é um desrespeito por causa das microtransações, assim, piadas à parte. Galera, essa polêmica de hoje, ela é tão bizarra, é tão bizarra que eu, sinceramente, eu não sei qual lado apoiar. Eu não sei se eu apoio quem fez ou quem recebeu, velho. Sinceramente, eu não sei, não sei mesmo. É bizarro. Ó, para vocês entenderem, a gente tem Mortal Kombat 11 e o que acontece, o Mortal Kombat 11 tem uma mecânica chamada Mercy, traduzida para Misericórdia. O que acontece, quando você finaliza, né, a partida, você consegue ganhar do seu inimigo e ele permite que você realize o seu Fatality para eliminar o seu inimigo. Ao invés de realizar um Fatality, você pode fazer um combo que, ao invés de você matar o inimigo, você vai fazer o seu inimigo recuperar 20% de vida. Ou seja, você dá misericórdia para o cara, dá uma vida para ele e a luta se reinicia de onde parou, entendeu? Você com a sua vida que você estava antes e o inimigo agora com 20% de vida. E isso, cara, é considerado por muitos, no meio do Mortal Kombat 11, um dos maiores desrespeitos, um insulto, abre aspas, um insulto supremo no Mortal Kombat. Porque é aquela coisa, ah, mano, ganhei de você, mas aqui, ó, toma aí 20% de vida e vamos de novo, vamos lá, deixa eu ganhar de você de novo, tá ligado? Porque a proposta é, você vai lá, dá um cacete no cara, ao invés de dar um Fatality, você dá mais 20% de vida para ele e depois você ganha dele de novo, entendeu? E aí, cara, rolou o torneio de luta do Combo Breaker, agora nesse último final de semana e, cara, estralou Mercy. Você não está entendendo a quantidade de Mercy que foi utilizada para ridicularizar os caras, foi absurda. E aí, tipo, a galera começou a comentar, muitos jogadores estavam falando que, tipo, isso era uma puta, uma falta de respeito, que isso, tipo, era inaceitável e tal. E outra galera falando, tipo, chora mais, tá, no jogo é para ser usado e tudo mais. Quando a gente para para analisar o que está acontecendo, sabe, tipo, beleza, você está dando uma segunda chance para o seu inimigo, mas isso é uma falta de respeito ou é, tipo, uma burrice sua porque você está pagando de babacão gostosão, tipo, vou ganhar de você de novo. E não só nesse sentido da burrice, cara, no sentido de você está dando mais vida para o cara e você pode perder para ele. Porque, tipo, teve exemplos nesse torneio que o cara deu três Mercy seguidas e na última luta ele acabou perdendo depois que ele deu o Mercy. Então, tipo, o cara matou, deu o Mercy e morreu para o cara que ele deu o Mercy. Então, tipo, ele não foi desrespeitoso, ele foi burro. É só isso mesmo que ele foi, tá ligado? Não, mas eu entendo os dois lados, Lion, tipo, dá para entender que tem essa questão de o cara que faz, ele está dizendo o quê? Ó, você é tão ruim que eu vou te dar mais 20% de vida porque você é muito ruim e eu vou ganhar muito fácil de novo. Eu não preciso, mano, pode começar a luta aí com 120%, não tem problema. É tipo isso. E eu também entendo que tem o lado de que o cara que está recebendo isso, ele está tendo uma segunda chance. Então, dá para você pensar nas duas perspectivas. Tanto na que o cara está me humilhando, como também o cara está me ajudando. Então, depende de qual jogador você é. Se você vai receber isso como uma humilhação ou se você vai receber isso como uma segunda chance divina. Ainda mais no MK11, que ele tem esse sistema em que você está com menos de 30% de vida, você pode ativar, tipo, um movimento supremo, digamos assim, que você vai lá e faz aquela animação foda, sabe, de causar muito dano no inimigo. Então, às vezes, o cara vai lá, te dá um mercy e você consegue fazer o seu combo. Já pensou, cara? Você vai lá, faz um mega combo, deixa o cara no ar por 20 hits e mata o cara, tá ligado? O cara perdeu de bosta, por ser babaca. Então, é metade e metade, velho. Eu não sei se, tipo, eu, num torneio, eu ia receber mercy, assim, de um cara e eu ia ficar feliz ou triste, porque... Ah, tu ia chorar, né? Tu ia cortar o pulso. Ah, sim, eu ia fazer um vídeo, vídeo-resposta falando mal dele, tentando expor ele na internet. Não, mas sério, tipo, de um lado, a pessoa está falando que você é um merda, mas do outro ele está te dando outra chance. E se você ganha nessa segunda chance, mano? É tipo, pau no cu dele, tá ligado? É tipo, o cara coloca toda a partida em risco só pra ele pagar de gostosão. Então, é uma situação bizarra. Não, é mais bizarro ainda, porque o cara lá, o Ed Boon, que é um dos cabeças do Mortal Kombat, o cara apoia essa porra. Olha o tweet dele aí, né? Tá em inglês aí. Olha só, ele postou no Twitter o Ed Boon, ele que é um dos responsáveis do MK11, reagiu a esse desrespeito que estava rolando e falou, abre aspas, Eu não consigo acreditar em quanto desrespeito alguns jogadores tiveram ao fazer múltiplos misericórdias com seus oponentes repetidamente no arroba combo breaker. Hashtag não poderia estar mais orgulhoso. Tipo, o cara vai lá e apoia isso, mano. Tipo, é bizarro, porque normalmente os desenvolvedores viram e falam, não, peraí, tá rolando putaria no meu jogo? Vamos dar uma apaziguada. É, vou resolver essa merda. Não, o Ed Boon quer mais é o cacete. Ele quer mais é que tenha sangue mesmo e foda-se. Não, nesse caso aqui, tipo, quando a gente recebeu a notícia, eu falei pro Lion, mano, tá rolando desrespeito. A galera tá reclamando no torneio. O que impede da Netherrealm chegar, lançar um patch e trancar isso no competitivo? No modo competitivo não tem mais mercy. Mano, depois de ver o Ed Boon falar isso aqui, acabou, não tem que trancar porra nenhuma. O cara apoia isso, tá ligado? Ele fala, mano, o cara tá botando lenha na fogueira, velho. Tá falando que queria mais, foi pouco. Ele quer mais, tá ligado? E, cara, aquela coisa, isso se transformou num assunto muito comentado desde que rolou um torneio de Mortal Kombat 11 em abril, né? E aí o Sonic Fox, aquele cara que ganhou o prêmio ano passado de melhor jogador de esportes e tal, ele que é furry, foi lá de... Ele que tem uma fursuit melhor que a do Sonic do filme. Ou o Sonic Fox daria um Sonic melhor que o do filme, vamos falar real. E aí o que acontece, ele tava nesse torneio, cara, ele deu mercy pra um cara, nesse torneio, e depois de dar mercy ele foi lá e ganhou dele, ligado? Aí, tipo, a galera achou o máximo, começou a rir, porque o Sonic Fox foi lá, deu um pau no cara, deu um misericórdia e deu outro pau. E aí todo mundo quer fazer igual, sabe? Aí chega nesse nível que todo mundo fica pagando de gostoso, todo mundo fica pagando de superior. Só que você chega num desses jogadores aí que você falou que fez isso três vezes e perdeu, cara, tomou, né? Tomou na jabiraca. Tomou na jabiraca. Então, mano, é metade-metade, porque o cara tá sendo muito babaca, o cara é muito otário de fazer isso. E às vezes o cara vai lá e se fode, tá ligado? Porque ele tá pagando de gostosão e perde a luta. Então eu acho mais é bom isso, tá ligado? Tem mais é que rolar mesmo, porque... Eu penso o seguinte, sabe aquela tese? Tá no jogo, é pra ser usado? Essa tese se aplica muito positivamente nesse caso, por quê? Tá no jogo, é pra ser usado, mas não é uma coisa OP. É uma coisa tipo, mano, se você usar, você tem grande possibilidade de tomar no centro do seu cu, entende? Porque quantas vezes a gente não vê nesses torneios os caras ficando com um pouquinho de vida e, tipo, resolvendo tudo nos combos finais, sabe? O Mercy é justamente isso, cara. O cara às vezes volta com mais vida que você e te dá um pau, sabe? Então, eu queria entender, primeiramente, por que que algumas mídias estão falando disso como se fosse uma coisa de desrespeito, sabe? Eu não entendi. É a mesma coisa se tu pensar num esporte, tá ligado? Vamos pegar o futebol. No futebol, quando rola, sei lá, um jogador cai no chão machucado e o time adversário tá com a bola, o time adversário joga a bola pra fora e, quando reinicia o jogo, o time que tinha o jogador caído devolve a bola pro time que tava com a bola. Isso se chama fair play. Sim. E eu acho que, nesse caso, é a mesma coisa. Tipo, mano, você me matou, usa a porra do fair play e me finaliza, tá ligado? Uhum. É tipo isso, tipo, não chega me dando outra vidinha e, sabe, como se fosse, como se tivesse tudo normal. Mano, finaliza. Você já ganhou, tá ligado? Seja, tipo, humilde o suficiente pra me finalizar, entendeu? Sim. Eu acho que é basicamente isso, cara. Tanto é que teve pessoas, né, que foram lá e não utilizaram o Mercy. Vocês ficaram lá parada, tipo, finaliza aí, tô de boa, você já ganhou, whatever, sabe? Não, e também, o cara que recebe o Mercy, mano, se você não aceita isso, simplesmente larga o controle e deixa o babaca lá te finalizar de novo, tá ligado? Sim. Então, eu queria entender, tá ligado, por que tantas pessoas vieram mandar e requerir esse tópico pra gente aqui da Central? E por que que a galera da mídia, alguns sites falaram que isso, tipo, nossa, é super desrespeitoso? Sendo que, tipo, mano, é desrespeitoso? É, ok. É babaca? É, pra caralho. Mas, mano, também é muita burrice, saca? É uma coisa... É uma faca de dois gumes. Você dá uma facada no cara, mas também pode levar uma puta facada e você sair do torneio. Então, eu nem sei se eu apoio retirar isso do torneio. Eu acho que, sei lá, até concordo em partes com o Ed Boon. Eu apoio em tirar, velho, sabe por quê? Porque daí evita polêmica. É, acho que seria bom pro marketing do Mortal Kombat tirar pra evitar polêmica, sabe? Mas eu consigo entender e deixar no jogo, tipo, tá ali no jogo... Mas o Ed Boon concorda, velho? Essa porra não vai sair nunca. Não vai tirar, não vai tirar, tá ligado? Se duvidar, ele deve pagar pros caras fazerem isso no torneio só pra rolar treta e divulgar o jogo mais. Eu não concordo com o Ed Boon concordar com isso, porque eu acho que, como ele é um desenvolvedor, eu acho que ele tinha que tentar transformar o jogo dele, né, na comunidade mais positiva possível. Sabe? Tentar deixar a paz igual às tretas. Só que como ele quer ver treta, ele quer mais que o circo pegue fogo, então, né, ele vai deixar desse jeito, né? Mas, assim, pelo menos do jeito que tá, as pessoas que são babacas têm possibilidade de tomar no cu. Então eu fico feliz, cara. Porque se o cara é babaca, se o cara ficar lá causando treta, intriga, mano... Se tem possibilidade de tomar no cu e ele tomar no cu, eu vou ficar mais feliz mesmo que tem mesmo que se fuder. Sim, com certeza. Né? Mas então, galera, é um tema polêmico, é um tema bizarro, sabe? Nem dá pra tomar uma posição 100% em cada tópico. Mas, em geral, o que você acha disso? O que você acha desse desrespeito que tá rolando com o Mercy nesses torneios? Você concorda? Você acha que tem que ficar? Você acha que tá errado? Você acha que tem que sair? Deixa a sua opinião nos comentários, bora debater e bora falar sobre desrespeito nos torneios de luta que, mano, isso fala direto, normal, né? Enfim, não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde os próximos apelotos da Central. Lembrando que a gente vai fazer a cobertura completa da E3 aqui com tradução simultânea de todas as conferências. Então fica de olho aqui no canal e acompanha a E3 na Central, beleza? Enfim, quem falou que vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!